Depois que souber disto, você nunca mais vai jogar fora esta parte da banana. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. É difícil encontrar alguém que não goste de banana. Não por acaso, ela é a fruta mais consumida no mundo. A banana não é apenas saborosa, mas também é muito rica em nutrientes como vitamina B6, potássio, fósforo e pectina. Comer bananas regularmente ajuda a combater os radicais livres, a reduzir o inchaço, a prevenir câimbras e a estimular o sistema nervoso. Esta saborosa fruta também pode ajudar a prevenir muitas doenças, como osteoporose, câncer renal e diabetes. Mas a força da banana não se resume apenas à parte macia da fruta. A casca também é muito poderosa. É o que você vai ver agora. Selecionamos algumas utilidades da casca da banana desconhecidas por muitas pessoas. Tratar psoríase. Basta esfregar a parte interna da casca de banana na região afetada. Região limpa e sem resíduos de cremes ou outros produtos. No início, a pele deve ficar mais vermelha do que antes. Mas não se preocupe, é normal. Você verá uma grande melhora em poucos dias. Tratar irritações de pele e picadas de inseto. A casca da banana é rica em nutrientes e pode ajudar a aliviar a dor e a diminuir a coceira. Esfregue o interior da casca de banana diretamente sobre a área irritada. A casca também mantém a pele hidratada. Eliminar verrugas. Há duas maneiras de usar a casca de banana para remover verrugas. Você pode esfregar a parte interna da casca de banana diretamente na verruga ou fixá-la como um curativo sobre ela e deixar durante a noite para agir. Combater rugas. Casca de banana é excelente para hidratar e nutrir a pele. Ela fará a pele do rosto mais suave, além de melhorar a elasticidade e reduzir as linhas finas. Basta esfregar a parte interna da casca de banana diretamente em seu rosto à noite, diariamente e verá resultados surpreendentes. Tratar acne. Os antioxidantes da casca de banana destroem bactérias e ajudam contra a acne. Basta esfregar o interior da casca diretamente na face por um minuto. Repita três vezes por dia e no decorrer do tratamento verá a pele melhorar. Clarear dentes. Há muita polêmica sobre esse uso, mas a verdade é que esta é a forma mais natural, simples e econômica de clarear os dentes. Basta esfregar a parte interna da casca de banana em seus dentes por dois minutos, depois escovar os dentes como de costume. Repita isso duas vezes por dia e em breve começará a ver os resultados. Polir móveis. Economize e deixe seus móveis brilhando usando apenas casca de banana. Basta esfregar a casca de banana, a parte interna sempre, diretamente sobre o objeto que você deseja polir e depois lustrar com um pano. Dar brilho aos sapatos. Quer deixar seus sapatos com aparência de novo? Basta esfregar a parte interna da casca de banana neles e depois passar um pano limpo para finalizar. Tirar arranhões de CD. Acredite, você pode ressuscitar aquele seu velho CD cheio de arranhões com uma simples casca de banana. Você pode usar, além da casca, a polpa da fruta. Esfregue a banana em movimentos circulares no CD. Depois, esfregue a casca e limpe com uma flanela. Finalize borrifando o limpa-vidros e tirando todo o resto da fruta com um paninho limpo. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus e até o próximo vídeo!